Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Está parecendo aquela menina do Resident. Esqueci o nome agora. Nessa moto aí. Com essa roupa, né? Aham. Ela usa a moto? Não lembro. Sei lá. Opa. Eu estava observando a paisagem aqui em cima e bate na parede. Eu desviei. Eu desviei. Eu desviei. É ali. Olha o barulhão da mata. Esses caras dançando, hein? Olha que bicha. Ah! 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 Quase morri. Olha o pé ali. Parece um ar. Não, está machucado. Não, está. Vai. Não, está. É um pacifero. É um pacifero. Caralho! Eu acho que ele não passou a ser um sorte de... ... 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 Eu não sei se ele não passava, é sorte que ele. Ele quase tirou um pouco. Nossa, ele tem um desfile. Eu não entendo a minha frente 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 Nossa, ele circula a mim Quase vida Olha que eu me perdi... Ah, achei. Tem uma coisa não muito legal. Um grandão. Show, hein? Vamos ver se não vai morrer, hein? Não, não. Sai correndo do grandão e pronto. Não, não, não. Ah, eu vou te ouvir. 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 Ah. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Se eu ficar na minha frente não enxergo nada. Você pegou o presente? E? Não. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Ok. Um grandão. Onde ele está? Um avião ali na frente. Ta maisisse. Não deve entrar também. É um grandão. Ah, isso aqui também está. Não vai ter. Gente do céu! Tô correndo! Tô correndo, sem medo. Peguei o nosso externo. Peguei o nosso externo. Mais o que eu tô correndo, tem uma boa coisa. Nossa. Dois, acerde! Certo, corre! De novo! Mas cheguei! Bem o Leon chegou na porta. Nossa, naquela hora que eu vi ele sair correndo e empurrando um monte de gente, não vi nada Depois só matando Quanto a teu respeito Quanto a tua respeito